Como falar de amor se você não... Pô, não tá nem parando demais o carro. E aí, família, estamos aqui... Quase entrando na Amazônia, para a verdade. Temos uma civilização indígena aí do lado. O carro desmontando do outro lado. Vamos ver até onde vai aqui. Que muitos se esquecem o que Jesus mandou fazer. O importante é o som de qualidade. Responde aí, João, é ou não é verdade. Pode falar, diz que o régua que falou. Que aquilo que ele escreva pra mim não é louvor. Sem medo de escrever pra te adorar. Pois me ensinam que não é pau, é altar. Tchau.